MÚSICA 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 Panetone, massa de pão doce, a gente sempre começa pela esponja. Então a gente vai começar aqui misturando 100 gramas de farinha, juntamente com 100 ml de água e uma colher de sopa de fermento biológico seco. Aí eu misturo tudo muito bem, cubro com pano e eu deixo descansar até isso aqui triplicar de tamanho. Esse panetone tem uma pequena peculiaridade que é o uso do cacau. Por que eu digo que é uma peculiaridade? Porque o cacau é um secante. Se você observar as receitas de bolo de chocolate que levam cacau, todas elas tem uma grande quantidade de gordura, que geralmente é feito com óleo e bolo de chocolate. Já perceberam isso? Esse processo de utilizar mais gordura, mais óleo, é porque o cacau é um secante e ele naturalmente deixa as massas mais secas. E no panetone não é diferente. A gente precisa acrescentar um pouco mais de gordura pra equilibrar esse cacau e que ele não fique sugando nem ressecando as coisas por aí. E é por isso que a gente vai fazer uma pasta de cacau. A coisa importante de você saber dessa pasta de cacau é que é ela que vai determinar o tipo de panetone que você quer. Eu fiz dois testes aqui, diminuindo e aumentando a quantidade de água. Por quê? Porque o cacau, ele interfere na absorção dos líquidos. Ele acaba absorvendo uma parte dos líquidos. Porém, esses líquidos continuam lá e o glúten consegue absorvê-lo. Porém, é bem mais complexo do que isso. Se você faz um panetone mais denso, com menos água, você tem um panetone mais seco, mas ele continua com aqueles fiapinhos de panetone. Se você coloca mais água, você tem um panetone super mais úmido, porém sem aquele efeito de panetone. Sabe quando você tem aquele efeito que puxa, puxa de fiapinhos? E a grande diferença do cacau é isso. Se você coloca pouca água, ele vai te dar um resultado incrível, porém vai ficar mais seco naturalmente. Ou você pode acrescentar mais água e você vai acabar perdendo esse efeito mais desfiado do panetone. E aí você define como você quiser, tá? Pra esse vídeo aqui, eu gravei as duas versões, mas vou estar mostrando somente a que eu acrescentei mais água, tá? No final a gente faz uma breve comparação entre os dois panetones, pronto. Se você tiver dúvida, olha aqui a descrição que eu vou deixar bem descritivo. Como eu fiz as duas receitas e quais são as diferenças entre elas, tá certo? Que basicamente é água, mas eu vou deixar tudo bem escritozinho aqui na descrição. Pra fazer a parte de cacau mais úmida, eu vou acrescentar 50 gramas de cacau. Aqui você pode usar tanto o cacau alcalino como o natural. Eu gosto de usar o alcalino porque ele é mais escuro, tem mais sabor de chocolate, considero mais gostoso. Junto a esse cacau, eu vou acrescentar duas colheres de chá de Ines Café, de café solúvel. É só pra intensificar o sabor do chocolate, não vai ficar com gosto de café, não se preocupa, tá certo? E aí eu vou acrescentar 200 ml de água. Se por acaso você estiver fazendo a versão de com menos água, você vai acrescentar 130 ml de água. E aí você mistura muito bem e aí você vai acrescentar 1 quarto de xícara de óleo, tá? Que é equivalente a 50 gramas de óleo. Eu uso óleo de girassol, mas você pode acrescentar qualquer outro óleo porque a quantidade pequena não vai ter residual de sabor, tá bom? Aí eu misturo muito bem essa pastinha. Ela pode ficar um pouco mais espessa se você fizer com menos água ou vai ficar mais liquidazinha como ficou a minha. E aí você reserva até isso aqui esfriar. Agora com a pasta de cacau e a esponja pronta, a gente pode realmente misturar todos os ingredientes pra fazer a nossa massa, tá? Pra massa eu vou colocar no bolo da minha batedeira. 400 gramas de farinha de trigo, juntamente com 75 gramas de leite em pó e também 75 gramas de açúcar refinado. Aí eu misturo muito bem esses ingredientes secos, abro meio que um buraquinho nessa mistura, que agora eu vou acrescentar os ingredientes líquidos. Aí você vai acrescentar a pasta de cacau que a gente reservou. Vai acrescentar também 115 gramas de gemas, tá? Tem esses números quebrados, porque geralmente com o meu que cria a receita, eu me baseio nos ovos que eu uso aqui. Mas aí 110 gramas tá tudo ok, 5 gramas não vai fazer diferença aqui não. E aí eu vou acrescentar os meus saborizantes, tá? Aqui eu vou usar duas colheres de chá de extrato de limão, que eu vou ensinar vocês a fazerem, mas pode ser, sei lá, uma essência de limão que vocês gostarem. Vou acrescentar uma colher de chá de essência de panetone, tá? Eu quero um sabor mais delicado de panetone, não quero aquele sabor muito pungente. E vou acrescentar também uma colher de chá de pasta de baunilha. E aí você pode também usar a essência de baunilha ou só a essência de panetone. Uma boa ideia pra você colocar aqui é você colocar uma colherzinha de chá de essência de cereja, tá? Porque como esse panetone é floresta negra, então o sabor de cereja é bem interessante aqui pra essa massa. Depois dos meus saborizantes eu vou acrescentar também a minha esponja, que tá reservada, tá crescida, tá bem bonitona aí. E aí sim eu vou levar essa mistura, esses ingredientes aí, pra minha batedeira, tá? Aí eu ligo em velocidade baixa, deixo tudo se misturar, tudo se incorporar. E aí eu vou acrescentar manteiga picada, tá? Aqui eu tô usando 90 gramas de manteiga picadinha, que eu vou colocando aos poucos, tá? Minha manteiga tá mais ou menos em temperatura ambiente, ela tá um pouco durinha ainda. Tá? Mas não tem problema, a massa vai misturando, ela vai se incorporando. Uma coisa bem legal aqui é que se você fizer esse panetone com menos umidade, com menos água, você vai conseguir salvar ele tranquilamente na mão. Essa massa, ela vai desgrudar da sua mão tranquilamente. Se você estiver fazendo a versão com mais hidratação, pra você ter um panetone mais úmido, aí realmente você vai precisar de uma batedeira que vai ficar uma massa bem grudentona mesmo. Junto a manteiga, acrescento uma pitada de sal. Depois que eu acrescento minha manteiga e meu sal, eu vejo que essa massa já incorpora a manteiga e o sal, eu ligo minha batedeira em velocidade 2 e eu deixo sovar por mais ou menos uns 12 a 15 minutos. Ou até a minha massa ficar bem brilhante e com glúten bem forte, tá bom? Essa massa é um pouco mais difícil de você ver o ponto do glúten, tá? Você consegue ver, consegue puxar, você consegue ver. Mas se você estiver fazendo na versão com menos umidade, essa massa vai ficar bem mais difícil eu mesmo de ver o glúten. Você não vai conseguir ver o ponto de véu. Se você quiser ver o ponto de véu direitinho, vai lá no vídeo 1, que lá eu falo sobre o ponto de véu e tal, os maravilhosos. Tá bom? Assim que a batedeira solvou por 12 minutos, que ficou bem grudenta a minha massa, ficou bem estimulada esse glúten, eu vou reservar uma vasilha e vou deixar descansar por 10 minutos. Pode ser na geladeira ou fora da geladeira mesmo. Só quero que essa massa descanse um pouco, pra que eu não tenha tanta retenção do recheio que a gente vai colocar aqui. Se você coloca assim que sua batedeira termina de bater, a massa vai querer, não vai querer, vai grudar, não vai grudar, parece que ela começa a rejeitar o recheio, tá? Então esse descanso de 10 minutos faz com que o glúten dê uma relaxada e consiga absorver o recheio dessa massa. Esse planetônio é bem recheado, bem gostoso. Eu vou acrescentar aqui 240 gramas de chocolate branco picadinho, tá? E o chocolate branco, gente, eu coloco ele sempre na geladeira, tá? Porque ele derrete facilmente. E se ele derrete na minha mão, ele acaba não se misturando a massa como é pra ser. Acrescento também 200 gramas de cerejas picadas, tá? Aqui nesse caso eu tô usando aquela cereja em conserva, em calda. Mas o que acontece? Eu tiro aquela calda que vem nelas, dou uma lavadinha nelas, corto todas as cerejas ao meio, aí eu seco com um pano pra eu poder usar aqui. A gente não pode deixar que tenha excesso de calda de cereja, tá? Porque senão, esse excesso de água acaba corroendo a cadeia de glúten. Que nesse caso meu já tá bem corroída, né? Porque muito líquido acaba destruindo essa cadeia de glúten. Aí eu misturo o meu chocolate com as cerejas e eu vou colocar uma colherzinha de sopa de farinha de trigo. Só pra que isso aí fique bem sequinho e mais uma vez não corroa a nossa cadeia de glúten. Daí eu pego essa massa, cubro com plástico filme e eu levo pra geladeira por uma hora, tá? Esse descanso na geladeira é importante pra desenvolver sabor e também pra que a massa fique mais moldável, né? Quando a gente não coloca ela na geladeira, essa massa ela fica notoriamente mais grudenta, tá? Na geladeira a manteiga pega textura e ela fica durinha e aí você consegue modelar pra colocar nas suas formas de panetone. Depois de uma hora eu modelo, coloco um pouquinho de farinha de trigo na minha mesa, tá? Tiro o meu plástico filme, tiro um pouco do ar dessa massa e aí eu vou modelando três bolinhas, tá? Normalmente, gente, por exemplo, se você precisa de um panetone de 500 gramas, então você coloca 10% a mais de massa. No caso, se você precisa de 500 gramas de um panetone de 500 gramas, você vai colocar 550 gramas de massa. Porque no forno o panetone ele perde umidade e aí ele também perde peso. Quero saber se você tá gostando dessa série, se você tá gostando desses vídeos. Tem muito vídeo pela frente, tá? Tem panetone sem glúten aí chegando, tem panetone de vermelhação natural chegando. Então, menina, se liga, compartilha com todo mundo que essa série tá bem legal. Aqui no meu caso, minha massa rendeu três panetones. Antes de ir pro forno, eles estavam pesando mais ou menos 530 gramas cada um, tá? Depois que eles saíram do forno, eles ficaram pesando 485, 480 gramas, tá certo? Então aí dá quase três panetones de 500 gramas, tá bom? Daí eu cubro esses três panetones que estão nas minhas formas de 500 gramas, né? Essas forminhas de papel. Cubro com um paninho e aí eu levo pra ele crescer, tá? Esse tempo de crescimento pode variar de uma ou até duas horas ou até ele atingir o topo, tá? Assim que ele atinge ali o topinho, né? Você já consegue ver que ele tá apontando ali em cima. Você já pode pré-aquecer o seu forno a 160 graus, 160, 180 graus e já preparar o seu panetone pra levá-los ao forno, tá? Como é feita essa preparação do panetone no forno? Eu faço uma cruz em cima do panetone com gilete, passo um pouquinho de manteiga e dentre esses três panetones eu coloco uma panelinha com água, tá? Uma dica que eu não dei ainda pra vocês é que nessa panelinha com água eu coloco um pouco de vinagre, tá gente? Porque se eu coloco a panela com água sem o vinagre, fica tudo preto, minha panela fica toda marcada, tá? Então o ácido ele ajuda que não fique com manchas na minha panelinha, tá? Certo que no caso aqui é uma forma que eu tô usando, tá? Lembrando que esse passo é opcional, mas ele garante umidade em todo o processo de cozimento do seu panetone Que é o que também expliquei lá no vídeo 1 de panetones, tá? Vou deixar aqui nos cards pra quem quiser assistir, tudo bom? Panetone crescido cortado vai pro forno a mais ou menos uns 45 minutos, tá certo? Não deixa muito tempo senão ele vai perder mais umidade ainda e a gente não quer nenhum tipo de perca de umidade, tá bom? Aí você tira esse panetone e coloca nas suas grades de resfriamento E você vai ter um panetone incrível, super levinho, com gosto, sabor de chocolate branco e texturinha de cereja Que eu amo, tudo bom? Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E até semana que vem com um vídeo novo, tá? Semana passada, semana gente, foi muito corrida, eu não consegui postar o vídeo na quinta-feira Mas eu vou, como diz, eu vou recompensá-los com um vídeo extra semana que vem Então semana que vem teremos três vídeos, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado Façam esse panetone que ele fica incrível, muito saboroso E uma coisa legal de se dizer é o seguinte Quando o chocolate branco, ele é elevado, altas temperaturas, ele derrete, tá? E como a gordura do chocolate branco é uma gordura que não tem cacau Então é uma gordura que se mistura massa Então você não consegue ver os pedaços de chocolate branco quando o seu panetone tá pronto, tá? Mas é normal, tá? Porque você vai sentir o saborzinho, você vai ver que vai estar molhadinho Algumas áreas que tem o chocolate E fica muito gostoso, tá certo? Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal Vou lembrar o André aqui de colocar os dois tipos de panetone O panetone feito com menos água e o com mais água Tá? Depende aí do que você quer Eu prefiro o panetone mais úmido mesmo perdendo a textura dele Tá? Não sei vocês Comenta aqui embaixo qual desses dois panetones você adoraria ganhar de presente O com menos umidade, né? Mas com textura de panetone um pouquinho mais seco Ou com muita umidade, muito molhadinho Ou com uma textura mais de pão do que de panetone Quero saber, tá? Aproveita e comenta aqui embaixo qual é o panetone que não pode faltar também nessa série Que eu quero saber, quem é que vai comentar aí Coisas que eu vou fazer Tudo bom? Um beijo e até semana que vem com vídeo novo Tchau! Uhul!